Fala meus amores, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Exatas pra Gabaritar, o canal mais democrático do mundo na área de raciocínio lógico, matemática e estatística. Vamos para a questão de número 19 da Fundação Cansa Concurseiro, a Fundação Carlos Chagas, a FCC. Essa questão, galera, de número 19 é uma questão sobre a parte de equivalências. Se você olhar aí, tem uma playlist onde eu mostro as duas equivalências mais importantes do sim, então. Vamos lá, a questão 2019, Cefaz Bahia, ó, auditor fiscal, ela diz o seguinte. Suponha que a negação da proposição você é a favor da ideologia X, seja, você é contra a ideologia X. A proposição condicional, se você é contra a ideologia A, então você é a favor da ideologia C. Essa proposição é equivalente a... Gente, primeira coisa, ó, ele mandou você considerar a negação de você é a favor como você é contra. A volta também vale. A negação de você é contra é você é a favor. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ela pediu. Mas, como seria a negação, por exemplo, de você é a favor? Você não é a favor. E aí ele mandou você colocar a negação de você é a favor como você é contra. A volta vale. A negação de você é contra, você é a favor. Beleza? E ele quer uma proposição equivalente a essa condicional. Gente, existem várias equivalências. Por exemplo, tem as equivalências do sim, então, tratando de sinônimos. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, se faz sol, então vou à praia. Eu posso dizer, quando faz sol, vou à praia. Faz sol, logo vou à praia. Já que fez sol, fui à praia. Veja que essas frases, elas estão transmitindo a mesma informação. Eu tô reescrevendo de uma forma diferente, mas a mensagem é a mesma. Então, essas frases são equivalentes, só que são equivalentes em relação aos sinônimos. Só que a FCC gosta de cobrar duas equivalências do sim, então. Transformar o sim, então, em outro sim, então, que é o que eu chamo de NEGIM. Eu nego as duas partes e inverto. Assista a playlist aí onde eu resolvo questões e mostro essas duas equivalências. E você pode transformar o sim, então, em ou. Professor, e como é que na hora eu vou saber? Gente, olhe as alternativas. Em nenhuma das alternativas tem sim, então. Então, você já sabe que ele não utilizou a equivalência do NEGIM. Transforma um sim, então, em outro sim, então, negando as duas partes e invertendo. Então, só pode ser a equivalência do Neymar sentou. Eu transformar o sim, então, em ou. Não é à toa que tem ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, onde tem i, já tá fora, tá? Porque não tem equivalência do sim, então, se transformando em i. Então, veja, o que é que vai acontecer? De olho na tela. Eita, ó. Neymar sentou. Quando eu quero transformar o sim, então, em ou, eu nego a primeira parte e mantenho a segunda. Quando você tem um sim, então, e quiser transformar o sim, então, em ou, você vai negar a primeira parte e manter a segunda. Ou seja, gente, ó. Veja a frase. Se você é contra a ideologia A, então você é a favor da ideologia C. Ó, essa aqui é a primeira parte, ó. A primeira parte é o que está entre o sim e o então. Você vai negar. Eu vou negar. Você é contra a ideologia A. A negação de você é contra é você é a favor. Então, ó. Aparece aqui, ó. Você é a favor da ideologia A. Você é a favor a ideologia A. Neguei a primeira. Porque a negação de você é contra é você é a favor. Tirei o sim, então. Botei o ou. Tá aqui, ó. De boa. Só que eu mantenho a segunda. A segunda é isso aqui que vem depois do então. Eu vou manter. Você é a favor da ideologia C, ó. Você é a favor da ideologia C. Letra o quê? D de quê? De docinho. De docinho. Fácil. Mais fácil do que dar tapa em bêbado. Facinho, facinho. Molinho, molinho. Então, galera. Quer transformar o sim, então, em ou? Neymar sentou. E a volta também, ó. Se eu quiser transformar o ou em sim, então. Nega a primeira. Mantenha a segunda. Beleza, galera? Um beijão. Estamos juntos. Até a vitória. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti